A CIDADE NO BRASIL Eu sempre me considerei feminista e hoje eu sou pesquisadora porque tenho Bolsa Produtividade CNPq, aprovo projetos. Mas antes, quando eu não trabalhava especificamente em questões de gênero, eu já me considerava feminista. Então, eu trabalhei durante muito tempo em relações de escola-família. Eu acho até que era uma produção mais reconhecida do que a minha produção sobre gênero. Mas eu não consegui mais gente para pesquisar o tema e acabei me estabelecendo na área de gênero. Mas quando eu trabalhava em relação escola-família, eu colocava a perspectiva do gênero. Porque na relação escola-família, é só a mãe que é chamada pela escola, cobrada pela escola, culpabilizada se o filho ou a filha não tira nota boa na escola, não se comporta bem na escola. Então, tem aí um viés de gênero. Algumas pessoas acham que você não pode ser militante e ser pesquisadora, ativista e pesquisadora. Eu tenho colegas de outras universidades que, porque são muito militantes, não conseguiram se estabelecer como pesquisadoras. E ouviram de colegas, você não vai conseguir fazer as duas coisas, professora? Ser militante e ser pesquisadora é difícil, porque a militância absorve muito a pessoa. Se eu, infelizmente, não posso participar de um monte de coisa que acontece fora da universidade, de movimentos, porque eu não dou conta, não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas a militância é muito exigente. E a carreira de pesquisador, pesquisadora também é muito exigente. Por isso que a gente não tem férias, porque na férias a gente está fazendo relatório, está lendo que não deu tempo de ler, está tentando escrever alguma coisa para publicar. São, acho que, duas atividades muito intensas. Mas ser feminista significa colocar esse olhar, essa linha de crítica de gênero quando você estuda qualquer fenômeno. Eu vou dar só um exemplo. Lá no prédio onde estava o Nipão, lá no Centro da Educação, quebraram a fechadura do banheiro de mulheres e bateram. E agora demora um século para consertar, não é? Está lá, trancado, e ninguém pode abrir por fora. Daí nós começamos a usar o banheiro dos homens, né? Quando eu comecei a usar o banheiro dos homens, a primeira coisa que eu vou ter é que o banheiro dos homens tem o dobro do tamanho do banheiro das mulheres. O banheiro dos homens tem janela para fora, mas as mulheres é para o corredor. E o conceito da educação, a grande maioria do alunado e do professorado é mulher. Então, por que que o engenheiro, o arquiteto, quem desenhou o prédio deixou o espaço maior para os homens, quando raramente um homem usa aquele banheiro lá em cima? Então, assim, se você tem o olhar de gênero, você vai pensar nos homens e nas mulheres concretos, em suas necessidades e vai levar isso em conta quando você planeja qualquer coisa.